Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Araguari, em Minas Gerais, onde a presidenta Dilma Rousseff chega neste momento ao residencial Bela Suíça 2 para visitar uma das unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Aí nas imagens você vê uma dessas residências que serão entregues daqui a pouquinho na cerimônia oficial. Cerca de 6 mil pessoas, quase 6 mil pessoas, serão beneficiadas em Araguari com a entrega dessas unidades habitacionais. São 1.472 unidades divididas em dois residenciais, Residencial Bela Suíça 2 e Residencial Bela Suíça 3. Os dois residenciais ficam no bairro Bela Suíça em Araguari, Minas Gerais. Esses empreendimentos são voltados a famílias com renda de até 1.600 reais por mês e foram construídos com investimento total de mais de 88 milhões de reais com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. Essa unidade que está sendo visitada pela presidenta Dilma Rousseff é igual a todas as outras, cada casa tem uma área privativa de 44 metros quadrados, divididos em dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço com piso cerâmico em todos os ambientes. cada uma dessas unidades é avaliada em 60 mil reais. Há imagens que foram feitas hoje pela manhã, um pouquinho antes da chegada da presidenta Dilma, do Residencial Bela Suíça 2, lá em Araguari, Minas Gerais. Portanto, você vê nas imagens, as casas são todas padronizadas, que têm área de 44 metros quadrados, todas têm dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço e todas também são adaptadas a pessoas com deficiência. Além disso, o residencial é equipado com infraestrutura completa, pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e também disponibilidade de acesso ao transporte público, além de quadra poliesportiva coberta. O Residencial Bela Suíça 2, que é esse, onde será realizada a cerimônia de entrega das unidades habitacionais, é formado por 710 casas e contou com investimento de 42,6 milhões de reais. Já o Residencial Bela Suíça 3, tem 762 unidades e contou com investimento de 45,7 milhões em recursos para a construção. Em Minas Gerais, o Minha Casa Minha Vida já contratou 376,295 unidades habitacionais e entregou 245,418 moradias, totalizando um investimento de 25,8 bilhões de reais. Em Araguari, onde está localizado o Residencial Bela Suíça 2 e onde será realizada essa cerimônia de entrega das unidades habitacionais daqui a pouquinho, foram investidos 409 milhões de reais para a contratação de 6.476 unidades. Você acompanha ao vivo aqui na NBR a visita da presidenta Dilma Rousseff a uma das unidades do Residencial Bela Suíça 2, onde será realizada daqui a pouquinho uma cerimônia de entrega das unidades habitacionais. Ao todo, hoje serão entregues 1.472 moradias. Aí a presidenta posando para a foto com a família que foi contemplada com essa residência, ao lado do governador de Minas, Fernando Pimentel. Lembrando que cada casa tem uma área privativa de 44 metros quadrados, tem dois quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço, todas com piso cerâmico em todos os ambientes. Também aí, nas imagens, o ministro Gilberto Kassab e Miriam Belchior, presidente da Caixa Econômica Federal, posando para a foto com a família que foi beneficiada com uma dessas residências. Residencial Bela Suíça 2 e 3 fica em Araguari, Minas Gerais. Toda a área é equipada com infraestrutura completa, pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e disponibilidade de acesso ao transporte público, além de uma quadra poliesportiva coberta. E daqui a pouquinho, será a cerimônia de entrega dessas unidades habitacionais, lá em Araguari, Minas Gerais. Estamos ao vivo aqui na TVNBR, acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff, que foi conhecer uma das unidades habitacionais do residencial Bela Suíça 2. Como sempre faz a presidenta em cada entrega do programa Minha Casa Minha Vida, ela vai conhecer de perto as residências que são entregues à população. Hoje serão entregues 1.472 unidades dos residenciais Bela Suíça 2 e Bela Suíça 3. Os empreendimentos são destinados a famílias com renda mensal de até R$ 1.600. E dentro de instantes, a gente volta com a transmissão ao vivo da cerimônia de entrega de 1.472 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E dentro de instantes, a gente volta com a transmissão ao vivo da cerimônia de